Isso aqui é a banca do seu Dinho. Eu amei essa pedra. Qual o nome dela seu Dinho? Ágata. Ágata né? E essas outras ali também? Todas as ágatas. Todas as ágatas, né? Como é que é o nome? Hã? Como é que é o nome? Por quê? São várias aí. Qual que é? Essa Drusa? Qual que é a dona Gravão? Ametista. Ametista. Drusa de ametista. Drusa de ametista. O nome dela é Cornalina, né? Cornalina. E essa aqui, você sabe? Isso aqui é... Turmalina preta. Turmalina preta. Turmalina preta. Turmalina preta aqui. Aqui são quartos. Turmalina preta aqui com cristal. Olha só. Turmalina preta. Vassoura de bruxa, olha. Vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa. E é? É uma pedra? É uma pedra. Vassoura de bruxa. Ametista. Deixa eu mostrar a ametista para a senhora. Ametista aqui, olha. Ametista. Ametista. Bruxa. Ela é uma pedra vulcânica, é? Oxidiana. O nome dela é Oxidiana? Oxidiana. 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 Eu já li a respeito dela. Essa aqui é a Turmalina negra, né? Quartos rosa, né? Quartos rosa, né? E aquela ali, olha. Calcita lá. Calcita lá da região, né? Calcita lá da região, né? E essa? E essa? Quando você lembrar, você me fala. Vai lembrando aí. Espessatita. Como é que é o nome? Espessatita. Espessatita? Espessatita. Espessatita. Fala de novo aí. Espessatita. 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 Vá. Espessatita. Ah, essa é a Espessatita, né? Espessatita. Espessatita. É nova pra mim, a parada. Olha isso aqui. Qual é o nome dela? O que? Isso aqui é... Eu sei mais ou menos o que é, mas o que eu quero mandar pro povo. Isso é uma fumarinha. Espera aí que eu vou falar o nome. É muita coisa aqui. Eu sei. Cristal. Cristal com mixta. Que pedra é essa aqui, ó? É a Vivianita. Aham? Vivianita. Olha só a Vivianita. Inspirada no meu nome, ó. Essa aqui também? Essa aqui chama Azevich. Essa aqui é o quarto de lítio. Tangerino, né? Nossa, que linda. E essa amarelinha aqui? Tangerina. 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 Quatro Tangerina, né? Essa... Esmeralda. 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 E essa aqui? Turmalina. Turmalina. Nossa. E essa aqui escondidinha aí? Essa aqui. Essa agora... Colocaram aqui agora no coletado do local. Você pode passar mais para ela. Essa aqui é qual? Também Tangerina. 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 Citrina é essa daqui? E essa linda? Hã? Essa. Essa aqui. Essa aqui é um cristal normal. Cristal normal? Índio. 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 Rutil. Essa aí? Rutilada. Rutilada. Tem cabelo dentro. Ah, tem cabelo dentro. Chama Rutilada, né? E aqui é o Quartos Fantasma. Olha o fantasminha dela. Fantasma? É. Nunca tinha visto. Quartos Fantasma. Nunca tinha visto. E essa aqui? Aí é o Lodolita. E o? Lodolita. Lodolita. Oh meu Deus. Rutilado. 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 Rã? É, com epidodo. Rutilado. 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 Que é essa aqui, ó? Isso aqui é um granito. Granito? Rutilado também. Cabelo. Ah, tá. Nossa. A vermelha. A hora de dar um abraço. Oh meu Deus. O que eles estão passando? É a hora de dar um abraço? Ah, tá? Vamos. Vamos. Mais um, Música 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 Obrigado pela sua apresentação Que pedra é essa aqui? Cristal Cristal Música Música E essa aqui? Água Maria Água Maria Música 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 Isso aqui é o Taubada Imperial Música Que é quase 40 dólares Esse aqui também? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL